Fala rapaziada, a Rede Globo não quer que os cristãos participem da política, eles falaram isso ao vivo no Globo News. Eu vou assistir aqui com vocês e comentar os absurdos que essa galera aqui se diz, elite intelectual, diz por aí, sem o menor conhecimento do que realmente é Estado laico. Agora, mais do que direita e esquerda, eu vejo também um embate entre o Estado laico... Ah, se você tá aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo o máximo possível, deixa aí o seu comentário que você vai pensar sobre esse vídeo e me ajuda pro canal continuar crescendo. Então, vamos pro vídeo. Agora, mais do que direita e esquerda, eu vejo também um embate entre o Estado laico e o Estado religioso, porque a função do conselheiro... O conselheiro tutelar, ele é um auxiliar da escola pública. A escola pública é onde... é o fórum onde você tem todo tipo de diagnóstico de problemas de infância e adolescência. E o parceiro das escolas públicas são os conselhos tutelares. É um trabalho fantástico. É um trabalho fantástico. Só que é um trabalho de um Estado leigo. Você tem que levar ali... Antes de avançar no vídeo, eu vou comentar aqui. O primeiro absurdo que ele fala é uma confusão absurda entre o que é Estado laico e o que é Estado ateu. Nosso Estado, ele é laico sim. O que significa Estado laico? Significa que é um Estado que permite a participação de todas as correntes religiosas, assim como de todas as correntes de ideias. Ou seja, não é porque é Estado laico que eu, que sou evangélico, não vou poder participar da política. Não é porque é Estado laico que alguém que é católico não vai poder participar da política. Muito pelo contrário. Todas as religiões, todas as correntes da sociedade podem participar da política. Se não for assim, nós não vivemos uma democracia. Se apenas alguns setores e alguns nichos de ideias podem participar da política, isso não é democrático. Porque não está representando todas as parcelas da sociedade. E se o mandato de um conselheiro tutelar é um mandato eletivo, significa que o Estado conta com a opinião popular para eleger quem vai cuidar das crianças, quem vai auxiliar, assim como ele disse, as escolas públicas nesse jogo. Agora, o que eles querem é excluir a opinião religiosa. Quer dizer que vai ter que ter um checklist lá. Se você é religioso, é cristão, é evangélico, você não pode ser conselheiro tutelar. Se não é ataque, é o Estado laico. O que eles querem é uma tirania, é exclusão. Eles querem discriminar. Eu que sou cristão, você que é cristão, dizer que você, porque você tem uma fé diferente da dele, você não pode participar da política. Agora, se for comunista, agora se quiser acabar com o capitalismo, se quiser acabar com o Estado democrático de direito, porque é isso que o comunismo quer, não tem problema nenhum. Agora, se for alguém do movimento LGBT que vai falar que criança nasce trans e que vai lidar com crianças com esse tipo de discurso, não tem problema nenhum. Sabe o que isso desperta em mim? Isso desperta em mim a sensação de que nós estamos fazendo o certo. Porque se eles estão tão incomodados com a participação dos cristãos nas eleições dos conselhos tutelares, significa que esse tipo de base que nós estamos formando é o que vai garantir, no futuro próximo, a vitória nossa dentro do jogo político. E pode chiar. Ah, eu nem sei quem é esse camarada aqui, mas é um péssimo jornalista. Não tem qualidade alguma pra estar onde está. Mas uma coisa que eu quero dizer pra esse cara, o cristão, ele vai continuar participando. E você vai ter que engolir. Você vai ter que engolir pastor dentro do parlamento lendo a Bíblia. Porque nós vamos continuar ocupando espaço. Você vai ter que engolir líderes políticos, líderes comunitários, usando a Bíblia como discurso. Aliás, você disse que o conselho brasileiro tutelar, ele é parceiro da escola pública? Pois nós vamos colocar cada vez mais professores cristãos nas escolas públicas. Vocês colocam professores comunistas? Nós colocamos professores cristãos. E vocês vão ter que engolir, porque isso é democracia. Ou então assumam logo que isso não é democracia e persigam logo nós cristãos. Nos impeçam então de participar da política. Então, ó, é isso, cristão que assiste Rede Globo, gente. Vocês são dando moral pra esse tipo de gente. Gente que não respeita a nossa fé. Gente que não merece o nosso apoio. Gente que não merece o nosso incentivo. Porque todas as vezes que você assiste, você tá dando audiência, eles tão ganhando dinheiro com patrocínio. Esse tipo de gente intolerante, extremista, que não respeita os cristãos, não respeita a nossa fé e a nossa direita de participar da política. Vamos assistir mais um pouco aqui, ver se tem mais alguma bobagem? E perdão, eu já perdi a paciência. As ações de um Estado leico. Você não tem que levar a sua fé. Então é isso que a gente tem que observar. Porque aqui no Rio de Janeiro não foi entre conservadores só e progressistas. Não, foi entre religiosos e quem defende o Estado laico. Então, essa é algo que a gente tem... Não dá esses caras, velho. Não dá esses caras. Então, se você é entre religioso e entre quem defende o Estado laico. Se você é religioso, o que ele tá dizendo é que é isso. Você não defende o Estado laico. Fomos nós, religiosos, que criamos o Estado laico. Foram as guerras entre protestantes, católicos, etc., que causaram a necessidade da existência do Estado laico. Então, beleza. Chega de brigar. Vamos permitir que tanto o protestante quanto o católico participem da política. Da mesma forma, aqui no Brasil, quem é da Umbanda pode participar da política, não tem problema nenhum. Pode ser NG pra conselhar ou tutelar. Quem é espírita pode participar. Mas eu, evangélico, vou participar também. O católico vai participar também. Então, ele coloca um conflito inexistente. Isso é intolerância religiosa, gente. Isso é intolerância religiosa na TV ao vivo, na Rede Globo, a maior emissora do país. E ninguém fala nada, não tem problema. Se eu, se fosse um jornalista dizendo que é um absurdo, que é uma guerra entre pessoas da Umbanda e uma guerra entre o Estado laico, a galera ia cair matando em cima. Mas como ele tá se referindo aos cristãos da matéria, não tem problema nenhum. Preconceito com cristão no Brasil não é preconceito. O jornalista pode falar bobagem ou absurdo o que quiser, que não tem problema. Inclusive, com total desconhecimento do que é democracia, do que é o Estado laico. Não sei se é mau caratismo ou se é ignorância, mas, assim, não tem como a gente respeitar uma emissora que replique esse tipo de discurso intolerante. Não tem como. Vamos lá. A gente tem visto, né, essa... A gente tem visto, assim, a questão religiosa é uma questão que tem que ser debatida sem medo nesse país. As igrejas aqui no Rio de Janeiro, na eleição do Cláudio Castro, funcionaram como partidos políticos, de botar fiel pra ir na rua pedir voto. O próprio Cláudio Castro admite isso. Que a Igreja Universal botou obreiro pra bater em porta, em porta e pedir voto. Então, é... É engraçado que ele trata o cristão, o evangélico, como se fosse um idiota. Primeiro que nem toda igreja é universal, tá? A Globo, sempre que ela vai falar de evangélico, é sempre associada à universal. Mas existem outras igrejas, até maiores que a universal, que representam o povo evangélico. E ele trata os evangélicos como se fosse um bando de gente estúpida. Que não tem capacidade de decisão. Participou de campanha política, até porque o pastor mandou. Não é porque a pessoa quis voluntariamente defender os próprios princípios e apoiar determinado candidato que representa o seu nicho. E isso é perfeitamente legítimo. É legítimo que cristãos, evangélicos e católicos, e qualquer outra corrente da sociedade, participe da política. Se eu quiser, enquanto cristão, fazer campanha para o candidato cristão, eu vou fazer. Votei no Bolsonaro em parte por isso. E em parte por isso o Bolsonaro teve os votos que teve. E não é porque vocês não gostam, porque vocês têm nojinho de pobre. Porque isso aqui é nojinho de pobre, tá? Não é só preconceito religioso, é preconceito social também. Não é porque eles têm nojinho de pobre, nojinho de evangélico, que o evangélico vai deixar de dar opinião. A opinião do evangélico vai continuar tendo valor, inclusive fazendo campanha para quem você não quer. Inclusive fazendo campanha para quem vocês não querem. E há um medo, assim, de se tocar, de parecer preconceito contra uma determinada religião. Mas eu vejo no Conselho Tutelar, mais uma vez, essa tensão que é pouco debatida no país, de um extremismo religioso, né? Sem querer generalizar. Eu já estou falando não de Conselho Tutelar. Mas eu vejo ali de pastores que pregam o evangelho do ódio. Enfim. Ai, meu Deus do céu, cara. Extremismo religioso. E você vê que ele não dá argumentos. Cadê o extremismo? Ele está falando aqui que tem extremismo religioso num assunto que a pauta é eleição dos Conselhos Tutelares. As igrejas, membros das igrejas, se engajaram e elegeram Conselheiros Tutelares cristãos. E daí ele vem falar que isso é símbolo do extremismo, que não quer que apareça preconceito. Isso é preconceito. Isso não é só preconceito, é discriminação. Ele está defendendo que cristãos não possam participar da política. É isso que ele está defendendo abertamente, ao vivo, na Rede Globo. Então, é extremismo. O que é extremista? É extremista falar que uma sexualidade é pecado? Isso é fé. Isso não é extremismo. Assim como a igreja fala que adultério é pecado, fornicação é pecado, gula é pecado, existem uns dogmas, existe aquilo que pra gente é pecado, e não é porque nós temos as nossas convicções que nós queremos impor isso pras outras pessoas. Cada pessoa vive com um bem-entender. Agora, o cristão tem que ter o direito de defender o que ele pensa. É extremismo dizer que nós somos contra o comunismo? É extremismo? Não. É convicção. Comunismo, sim, foi radical e perseguiu religiosos. Comunismo, sim, foi extremista. E da mesma forma que regimes comunistas, regimes de extrema esquerda, perseguiram cristãos ao redor do mundo, o discurso desse senhor que se chama jornalista, mas jornalista não tem porcaria nenhuma, ele ajuda esse discurso de perseguição da mesma forma. Da mesma forma que esses regimes se perseguiram, ele está incentivando que cristãos sejam perseguidos. Isso é explícito, é escancarado. Ele está rotulando, disse não generalizando, mas ele já lhe generalizou, como se todos os cristãos fossem extremistas, como se a participação dos cristãos nos conselhos tutelares fosse um ataque ao Estado do Lai, quando em nenhum momento nenhum cristão propôs acabar com o Estado do Lai. Muito pelo contrário, a participação de evangélicos e católicos nas eleições dos conselhos tutelares é uma evidência do Estado do Lai, porque significa que setores diferentes da sociedade estão participando da política. Então, ele cria essa falsa dicotomia, ele cria essa guerra entre pessoas que não gostam do cristianismo e entre cristãos. Se você é cristão, o que esse jornalista, esse pseudo jornalista está dizendo é que você não pode ter participação popular, você é menos cidadão que outras pessoas. Cadê? Eu vou até procurar me informar se eu não posso processar esse jornalista, porque pra mim esse discurso aqui é um discurso de ódio. Ele falou que o evangelho do ódio, o que você está pregando é ódio. Ódio contra cristãos. E eu vou processar esse jornalista, vou ver o que eu posso fazer nesse sentido por intolerância religiosa. É absurdo que um cara que se... que um cara dentro de uma emissora, a maior emissora do país, tenha esse tipo de discurso e ninguém diga nada. Absurdo. Mas a igreja católica, historicamente nesse país, também sempre se envolveu em assuntos. Nunca deu pra dizer que o Brasil era o Estado, sempre foi... A República foi laica. Não foi. Só vê um monte de crucifixos que tem nas repartições públicas. Ó, terminou o vídeo, mas eu vou me explicar aqui. Pra arrematar, ele falou mais bobagem ainda. É impressionante. É... Não sai nada de bom desse tipo de jornalista da Globo. E você aí, cristão, dando dinheiro pra Globo, assistindo a Globo. Se você é cristão de verdade, se você tá vendo esse tipo de discurso, deixe de assistir a Rede Globo. Busque outras fontes de informação. Ele disse no final ali que o Estado aqui nunca foi laico porque sempre teve os católicos envolvidos na política. A participação dos católicos na política não indica que não existe Estado laico. A participação de católicos, outras religiões e outras correntes de direção na política, na verdade, é exatamente o que o Estado laico representa. O que ele tá pregando aqui é Estado ateu. Se você tiver a sua religião, você não pode participar da política. É isso que ele tá dizendo. Se você é religioso, você não pode. Explicitamente é isso que ele tá dizendo. E isso é negar direitos? A maior parcela da sociedade, a maior parcela da sociedade, diferente desse bocó aqui, é religiosa. A maior parcela da sociedade discorda dele. Aí ele fala dos crucifixos. Eu não sou católico. Mas eu gosto de usar a minha cruz, símbolo do cristianismo. Nas repartições públicas, quando você tem um crucifixo, o que ele representa? Representa, primeiro, que existe um homem que foi injustiçado pelo Estado e morto pelo Estado. E mostra que o abuso do poder estatal pode ceifar a vida de inocentes. É um convite à responsabilidade. Da mesma forma, o crucifixo, os símbolos cristãos dentro do nosso espaço público, eles representam as nossas origens. A fundação da nossa sociedade moderna, ela vem do cristianismo. O próprio conceito de direitos humanos vem do cristianismo. São as nossas raízes. O que eles querem? O povo sem raízes? O que vocês vão colocar no lugar dos nossos fundamentos cristãos? Vocês querem apagar a história de que os cristãos construíram o Ocidente? Não tem como apagar a história. Fatos são fatos. Então, esses símbolos, eles remetem às nossas origens, às nossas essências. Esses símbolos, eles mostram que o nosso Estado é laico, sim, mas que a nossa cultura, não. A nossa cultura tem uma fundamentação religiosa. E o Estado, ele é uma expressão também da nossa cultura. O que ele quer é tirar tudo que é de religioso do espaço público, porque ele quer um Estado ateu. Então, só ateu vai poder participar da política. não representam nem 5% da sociedade, mas vão tomar conta da política, porque ele não quer, porque ele é elitista. Então, pobre evangélico da comunidade não pode ter opinião. Então, é triste ver esse tipo de discurso e é triste saber que tem muita gente que ainda dá moral pra Rede Globo. Vou fazer a minha parte pra processar esse sujeito, ver o que eu posso fazer, porque eu achei... Eu não tinha assistido o vídeo inteiro ainda, só vi por cima. Agora que eu assisti, eu fiquei realmente indignado e com nojo desse tipo de discurso preconceituoso, discriminatório que esse cara repercutiu. Peço que você curta, comente, compartilhe esse vídeo o máximo possível, principalmente nos grupos de igreja, entre os cristãos. Vamos mostrar o tipo de discurso que a imprensa tradicional tá repercutindo, aqui no caso, a Rede Globo. Valeu!